Ah, agora sim, rapaz. Agora foi. Agora tá de verdade, rapaz. Agora é de verdade. É isso. Vamos, escravo do trabalho. Olha ele aí. Cadê o Lala, hein? Cadê o Lala, hein? Vamos esperar ele agora aí. De repente ele foi dar uma penteada na juba, né, irmão? Bem, irmão, cara, vou te falar. Olha o Sandrê aí, invadindo o link aí. Olha o Sandrê, fenômeno. É, o Sandrê é brabo, gente boa. A gente já tem uma galera aí. Se você ouviu, me avisa. Lala entrou aí. Cadê? Tá aqui. Vamos lá, Lazinho. Alazinho, manda o convite pra eu aceitar aqui, monstrinho, por favor. Salve, Pitty. Trocamos resenha em Campo Grande. Abraço. Porra, meu irmão. Campo Grande, esquece. Tô em casa. Quando eu sair do Rio e de Pernambuco, já tem lugar onde ficar. Campo Grande. Cadê o Lalazinho, cara? Em cada lugar tem um abrigo. Caraca, você tava lá com a gente também, tava na resenha lá. Tava lá. Inclusive, eu não sei se foi você ou foi o Franklin naquela hora, que chegou e falou um abraço pra rapaziada aqui de Mato Grosso. Aí deu uma vibe aí todo mundo. Do Sul, a torcida toda, meu irmão. Foi o Franklin, foi o Franklin. Foi o Franklin, né? Foi o Franklin. Caraca, eu não tô conseguindo enviar pro Lalazinho, mano. Pera aí, deixa eu ver aqui. Lalazinho. Vem, Lalazinho, tá aparecendo pra você, ó. Cheguei. Lalazinho. O que é isso? O homem chegou. Chegou bem, hein? Tá sem chegada, hein? Meu irmão, primeiramente, boa noite pra vocês dois. Satisfação gigantesca estar nessa live com você. Lalazinho eu não conheço pessoalmente ainda. Luciano, eu tive a grata surpresa e a satisfação de conhecê-lo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pessoa sensacional, fantástica. Lalazinho, recentemente eu estava aí no... Foi Vitória, foi. Espírito Santo, Espírito Santo. Jacaraí. Jacaraí, Espírito Santo. Meu irmão. Os caras só falando, fizeram uma comparação. Eu falei, caralho, meu irmão, o cara é um fenômeno. Meu irmão, botaram você lá em cima. Se bobear, na próxima vez que você for lá, vai ter uma estátua tua. Porque, meu irmão, eu te mandei mensagem na hora, né? A galera falando de você. Eu falei, caralho, meu irmão. Então, meu irmão, satisfação, a gente não se conhece ainda pessoalmente, mas fica aqui o meu carinho. E, certamente, breve, a gente vai te dar um abraço. Valeu? Se Deus quiser. Meu irmão, queria saber que você já formou durante muito tempo uma dupla aí vencedora, correto? Correto, correto. Cara, conta um pouco desse início da trajetória de vocês, que daqui a pouco a gente vai chegar no final e a gente vai entrar no Mundial. Porque eu já vi que título internacional é o que não falta. Mas como vocês se conheceram, quando e quanto tempo vocês ficaram juntos, brother? Quer começar, Lala? Vou falar. Posso falar? Fala a verdade. Vou falar a verdade. Ele já sabe o que eu vou falar, pô. Rapaz, o Lala, na realidade, eu conheci o Lala só por vídeos e no futebol e como a gente conhece diversos atletas. E tive a honra de conhecê-lo pessoalmente no Mundial na Polônia, cara. Onde ele tá falando pra falar a verdade que o vagabundo me ganhou lá, entendeu? No final. No final. Aí, cara. Aí eu perdi pra ele na final e falei, meu irmão, junte-se aos bons, né? Então, deixa eu juntar com esse cara aqui. Mas, nas peladas que a gente batia antes, eu via que o nosso jogo encaixava bem, que a gente... O Lalazinho é muito habilidoso e tem o mesmo estilo de jogo meu, jogo agressivo. Então, a gente ficou junto aí. Foi o que, Lala? Mais de dois anos, né, cara? Dois anos e meio, mais ou menos. Dois anos e meio, quase três anos aí. De muitos títulos importantes, cara. E de, acho que, os maiores títulos que eu tenho, junto com o Lala. Pô, que maneiro. Então, só pra acrescentar, depois que eu ganhei do Luciano na Polônia, a gente ia jogar algumas peladas juntos e tal. E aí, teve um brasileiro, onde o Lacrae não pôde jogar. E eu podia fazer dupla com o Juninho. Ele não pôde jogar também. E aí, ele falou, pô, vamos nós dois? Vamos, brasileiro em Valneário e Camboiú. E aí, chegamos em Florianópolis, na casa do Cezinha, pra treinar, né? Jogar, pelo menos, uma pelada pra gente se entender mais um pouco. Aí, o mar invadiu a praia, não jogando. Esse cara é pesado. Aí, chegamos em Valneário e Camboriú. O torneio seria na praia. O mar invadiu a praia também. Não teve torneio, foi pra praça. E aí, a gente acabou que foi campeão brasileiro junto. Meu primeiro título brasileiro foi com ele em 2016, lá em Valneário e Camboriú. E aí, a gente começou a falar, pô, essa sintonia foi tão naturalmente. Ah, vamos fechar, então. Aí, acabou que... E eu acho, Lala, que a gente nem chegou a falar assim, vamos fechar uma parceria. A parada foi acontecendo naturalmente, cara. A gente foi jogando as competições, aí ele já veio aqui pra Campos, que é uma cidade próxima, São Fidelis, aqui. A gente jogou aqui. Daqui a pouco, a gente foi lá pro Paraná e a gente foi jogando, jogando, jogando. Daqui a pouco, a gente tava já, quando viu, conquistando... Foi o Paulista também, lembra? Paulista, é. Foi um campeão paulista. Aí, falaram... Aí, os atletas, alguns falaram que não tinha todo mundo, que não contaria, papapá, brasileiro. Aí, fomos pro Paulista, onde tava todo mundo, e aí, ganhamos também o Paulista. Aí, falaram, mas... Ah, tem uma gira que fala que é a famosa estragada de saco, né? É. Agora tá valendo. Agora tá valendo. Agora tá valendo. E, cara, vocês ficaram aí quase três anos juntos, conforme vocês falaram aí. E aí, abriram, e aí cada um pegou uma dupla, e agora, no Mundial, vocês novamente estão juntos. Inclusive, o Bruno Vieira, eu deixei fixada a pergunta dele aqui, que também é minha curiosidade. Vocês acham que esse título internacional, agora há pouco, ele tem um peso, de repente, pra, no futuro, essa dupla voltar a brilhar pelo mundo? Eu falo, ou ela fala? Vou falar assim, a questão é a seguinte. Quando a gente separou, né? A gente preferiu separar, porque já tava dando aquele um pouco desgaste da dupla. Já não tava se entendendo tanto, mas a gente, como tem admiração um por o outro, primeiro, de irmão mesmo, de amizade, pra não acabar a amizade também, pra não ter a gente. E o Luciano acabou fechando com o Tavim, e eu acabei ficando sem parceiro, depois fechei com... Aí joguei com o Saldanha, joguei com o Águia, com o Campeonato. E depois, depois de um tempo, eu consegui fechar com o Rafa Longo, né? Hoje eu tô com o Rafa Longo, e o Luciano tava com o Tavim. Até então. E aí, o Luciano acabou que não deu certo mais com o Tavim, e essa pergunta, velho, direto, muita pergunta, velho. A gente, assim, a gente, pô, jogou bem, a gente tem muita sintonia, porque jogamos muito tempo juntos, né, cara? Isso faz uma diferença, né? É, isso ajuda muito. Mas hoje ainda, hoje eu vou falar pra todo mundo, hoje ainda tô fechado com o Lomb, mas a gente nunca sabe o futuro, né? A gente não sabe o que pode acontecer futuramente. Então, não vou deixar aqui, que nunca vai, pode voltar lá, assim, no centro. Pode voltar. Mas hoje eu tô fechado com o Lomb e quem sabe, né? Futuramente, o que vai virar, ninguém sabe, só Deus. Verdade. E só pra acrescentar, que a galera também pergunta, ah, mas por que que vocês foram lá e jogaram junto e tal? Eu ia chegar nisso. Então, fica nessa questão. Ah, pô, vocês não estão juntos e estão lá jogando o Mundial e tal, essa questão. E eu sempre falo, cara, porque não é à toa que a gente pegamos agora o tricampeonato, porque a gente foi campeão do ano antes do Covid, aí foi 2019, é lá. 2019. 2018. 2018 a gente ganhou, aí 2019, aí o que aconteceu? Ia ter em 2020, mas pelo Covid, não teve, ficou um ano sem ter evento lá na França, lá. E como a gente era o atual campeão, a gente retornou, a gente tinha a chance de defender o título. E por isso que a gente foi, por isso que a gente foi jogar de novo, entendeu? Juntos. E isso é pra galera entender que em 2018, quando nós fomos, a gente estava no topo do ranking, né, da confederação, e aí a gente foi convidado pra ir. Aí ganhamos 2018, tivemos a vaga para 2019. E aí em 2019, a gente ganhou o B, sendo que nenhuma dupla ainda tinha conseguido ganhar do B na França, né, nesse Mundial. E aí tivemos a vaga pra 2020. 2020 não teve, por causa da pandemia, e aí teoricamente a gente voltou nessa de 2021. Ah, só peraí. Eu ia fazer essa pergunta, porque muita gente, eu inclusive na live, que eu estava, o Rubinho da Planeta Futebol, e o Fred, o Fred também lá da Itália, que é da Play Futebol, né? Play Futebol. Eles estavam transmitindo e eu vi a galera comentando direto, qual é o critério pra disputar o Mundial? É, porque estava lá, o Iotinho e o Franklin estavam ganhando tudo aí agora, e eu também, pra ser honesto, confesso que eu fiquei sem entender. a questão do Iotinho foi porque em 2019, ele estava junto com a gente, né, a gente tinha vaga e eles foram convocados também pra ir em 2019. Só que o Frank acabou, o Iotinho acabou fraturando o braço, não sei se vocês lembram. Lembro, lembro dessa contusão. E aí, o organizador, o Felipe, pediu que o Iotinho voltasse para poder, né, tentar conseguir o título. E aí, quando o Iotinho deu essa vaga pra ele em 2021. Isso aí, o Iotinho e o Frank, na realidade, eles não foram nesse Mundial porque eles estão vindo bem nesse ano, jogando muito, não. Eles foram porque já estava certo de ir, mesmo se eles estivessem mal. Estava certo de ir porque era mais uma chance que ia dar o Iotinho pelo que aconteceu. Foi uma parada, porra, sinistra. Só quem estava ali sabe o que aconteceu. Então, o cara falou, eu quero o Iotinho e o Frank aqui de novo pra dar uma nova chance a ele porque ele fraturou o braço e tal. Mas é pra galera entender um pouco, entendeu? Pô, justo isso, né, cara? Poderia acontecer qualquer um e ia ser maneiro também se fizesse com qualquer outra dupla, né? Pô, legal o organizador na parada que ele fez. Foi um acidente de trabalho, né, cara? Um acidente de trabalho e isso pode acontecer com qualquer um e foi interessante, cara, o cara ter que chamar ele de novo. Deu outra oportunidade pra ele. Não, o cara tirou onda, o cara tirou onda, foi sensacional. Então, isso é que muita gente não sabe, né? Muita gente tira suas conclusões sem saber. Pô, cara, foi por isso que é exatamente isso que eu queria. No dia, cara, que vocês foram campeões e eu vi a galera comentando lá no chat, aí eu mandei mensagem pro Luciano na hora, e eu falei, cara, vamos fazer uma live. Tá no gás. Ele, cara, não dá pra fazer hoje. A gente, daqui, eu tô ainda na comemoração, daqui a gente vai pegar, vou chegar só quarta-feira no Brasil. Aí eu falei, não, então beleza, fica no teu tempo aí, que a ideia era fazer emplacar na hora, porque, meu irmão, vocês, assim, sem demérito, a dupla e o Tim Franklin, que na verdade, vocês quebraram a banca, pra ser honesto. Pelo que eu tava vendo, todo mundo falando, era 60-40. Não, era 70-30. 70-30? Onde eu tava, os grupos aqui, a bolsa tava 60-40. Vamos jogar, ainda mais quando a gente perdeu o primeiro sete. Não, sim, sim. Aí eu tava falando dos caras, aí os caras falaram, meu irmão, eu vou 200, não sei o que, não tenho o que. Eu falei, caraca, meu irmão. Aí eu falei, meu irmão, quando vocês empataram ali, que tava ali no final, eu falei, caramba, meu irmão. Aí eu tô vendo, só nos grupos, né? Meu irmão, você não tô acreditando o que tá acontecendo, meu irmão. Tô assaltando, tô assaltando a gente. Eu falei, caraca, meu irmão. Vocês tiraram o rodar. Aproveitar aqui, a todos estão na live, aí tem a galera de Pernambuco aqui, cadê? Tem a galera de São Luís do Maranhão, José Leite, um cara que fomenta, um futebol lá. Galera aí no Brasil e no mundo, vai botando aí, deixando seu salve, interessante, de curiosidade. Já deixa aí, se não for uma pergunta capciosa, a gente dá seguimento. Se for, ela vai ficar e vai lá pros bastidores. Já deixa aí, deixa aí. Cara, perguntar pra vocês, ó, Ubar e Minas Gerais. Aí, ó. Beraba. Ubar. Tem aí, rapaziada de Ubar, mano. É o Beraba, é só a siga. Não, mas eu tô falando, ah, não, mas tem Ubar também em Minas Gerais, não tem? Não sei. Tem, tem uma cidade por um Ubar em Minas Gerais. Eu acho que tem, eu acho que tem. Tem, tem uns caras que vão pro Rio todo ano lá. Diego, tá vendo? Diego é meu parceiro, que é, é, joga futebol também quando tá no Rio comigo, pô. E aí, eu vou perguntar pra vocês, nesses dois anos e, dois anos e meio, quase três anos, qual foi o título mais importante da dupla? Qual é aquele título que vocês falam assim, meu irmão, esse título aqui vai ficar, vai ficar na nossa história. E por quê? Porque geralmente deve ter algum, alguma dificuldade ou alguma situação que faz com que aquele título seja o mais importante na carreira. Quer que eu fale? Vou falar. Não tem outra, não tem outra, pra mim não tem outra, foi a França contra o Marcelinho e o Edouardinho. É, foi a melhor de tudo. Vocês são algozes de gente grande, hein, cara? Foi a mesma situação quanto o Edouardinho. a mesma coisa. Eu acho que essa do Marcelinho e o Edouardinho, e a gente até na hora que o Frank e o Edouardinho pediram o tempo, eu cheguei a falar isso pra você, né, lá lá. Falei, cara, vamos pra dentro dos caras que vai ser a mesma coisa quanto a Marcelinho e o Edouardinho, a gente vai virar e vai ganhar o jogo, velho, vamos. E foi a mesma situação, cara. A diferença do Marcelinho e o Edouardinho é que foi no vai a dois, vai a dois, vai a dois, vai a dois, e a gente já tava os quatro já exausto e eu consegui fazer dois pontos de saque no meio. Acabou com dois pontos de saque no meio. Eu fiz um ponto de saque no meio. A gente tava perdendo o terceiro sete de 14 a 13. É. Aí eu fiz o saque no meio, aí o Lala foi e falou assim, irmão, repete o saque no meio de novo. Eu falei, seja o que Deus quiser. Dei no meio e caiu também. Aí acabou. E esse foi o sinto mais importante. Caraca, isso aí foi quando? Isso aí. Foi em 2018. 18. 18. Primeiro ano que nós fomos. Cara, e eles não estavam ainda... Não, eu estava no auge. Eu estava no auge. Estava no auge. Estava no auge. A gente perdeu o primeiro, ganhou o segundo e no terceiro, perdendo de 14 a 13, a gente virou e ganhou. Isso, o terceiro era de 15, né? De 15. De 15. Caraca, aí... A mesma coisa. Aí eu pergunto pra vocês. Pode falar. Terminou 19 a... Sei lá, foi no vai a 2 e... Meu amigo, eu até perdi as contas. O amigo já falou aqui, quem é o cara? É o Felipe Tonha. Se ainda pretende voltar a jogar juntos. É no início da live, o Lalazinho já falou aí que ele está fechado com o Rafael Longo. não sabe o dia de amanhã. Aproveitando... Luciano, você está com quem agora, Luciano? Porque agora teve dança de cadeira pra tudo quanto é lado aí, né? Porra, está uma dança de cadeira danada, cara. Cara, eu estou jogando, na realidade, estava jogando algumas competições com o Eduardinho, né? E agora, já nesse taf, eu já vou com o Tatá, com... O Águia machucou o joelho, né? Eu já vou com o Tatá nesse taf. E a gente está assim, cara. Eu estou lá e cá. Eu estou rodando. Está igual o Paraná. O Paraná confessou uma parada pra mim, o seguinte, Pitty, eu estou igual uma... Agora, eu estou igual uma adolescente. Eu quero um ali, quero um aqui, quero um aqui. até eu me ver com quem eu vou casar. Ó, Luciano, tem um cara aí que é muito resenha, é teu fã, Gab Show, Gab Louco, lá do Show do Milhão. Está na live aí. Eu falei pra ele, meu irmão, o Luciano vai estar na live hoje. O cara é teu fã aí. É o Gab Louco. Um abraço pra ele, Gab Louco. Quero conhecer, velho. Esse é resenha, irmão. E... E deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Eu já vi que vocês foram algozes de duplas bravas aí, tinha em Franklin, e só defendendo título internacional, tá? Marcelinho e Eduardinho. E aí, a minha pergunta é a seguinte, qual a dupla que vocês tiveram a maior dificuldade, ou seja o quê? A dupla, o góis da dupla Luciano e Lalazei? Você tem, Lala? Eu tenho? É. Na nossa época, a dupla que sempre a gente, assim, a gente já entrava assim, meio que temia, né? Que é uma dupla que ela embatia, era o Eduardinho e Marcelinho. Era o auge. Depois, o Paraná e o Vinícius, quando se juntaram, e a gente ganhou um brasileiro em cima deles e do Paraná também. Mas era pra mim, Eduardinho e Marcelinho. Eu também, apesar da gente ter ganhado mais partida do que eles da gente, era o Marcelinho Eduardinho, cara. Esse cara era embaçado demais, velho. Puta, que pariu, velho. Só fazer. A gente ganhou um brasileiro em cima do Marcelinho Eduardinho e o Mundial em cima do Marcelinho Eduardinho. Foi o nosso primeiro brasileiro. A gente ganhou dele. E o segundo. A gente ganhou dele de novo. E o segundo brasileiro foi em cima também de Vinícius e Paraná. Uma dupla também que dispensa comentários, né, cara? Sim, sim. Eles começaram a se entrosar, a se jogarem junto. E aí, a gente de novo perdendo. A gente ganhou no segundo e no terceiro set e conseguimos ganhar o brasileiro. Pô, que maneiro. Agora, a título de curiosidade. Essa reverência que vocês fazem na comemoração, cada um com a sua... O que que representa? O Luciano é assim, né, Luciano? É, fecha as mãos. O que que é isso? Primeiro você, Luciano. O meu surgiu lá na França. Lalazinho fazia o L do Lalazinho e eu falei, cara, eu tenho que inventar alguma coisa e tal. e como jogava eu e o Lalazinho, eu falei assim, porra, todo mundo falava dupla do L, Luciano Lalazinho, dois L e tal. Aí acabou que eu fiz assim com as duas mãos, um L pra cada lado e, cara, estourou. Todo mundo começou fazendo, fazendo e virou minha marca. Cara, que maneiro. Virou minha marca botando as duas mãos e fazendo, eles falam que é a máscara. É a máscara? Eu também achei que fosse uma máscara referente a, sei lá, algum filme ou coisa do tipo. Até porque a galera também te chama de um personagem do Street Fighter, né? Zang F. Que jogou o videogame. Zang F. Lembra também o filme de Popeye. É, quem me colocou isso aí foi o Titio Aga. Zang F, Zang F. Ô, Lalazinho, então a sua agora continua sendo dois Ls também, né? É, mas o meu é o L normal. Não, mas o longo também, L, né? Ele faz também, não, ele faz assim, né? O binóculo, né? O binóculo. O binóculo. Só que acabou que como eu tô fazendo mais, a galera tá achando que é meu o binóculo e ele fica bravo, fica puto. Eu falo que é meu na hora, aí ele fica mais puto ainda. Aí ele começou a pegar figurinha, com a foto dele assim, falando assim. É, daqui a pouco tá vindo também de repente uma figurinha do Luciano. Não sei se já tem, né? É o Magui, ou sei lá, alguma coisa do tipo, né? Mas ele não patenteou, eu deixo comigo. Eu faço, deixo que eu faço agora. se não patenteou, o homem vem e leva. Abraço pro Brisa aí, o fenômeno. Brisa, o fenômeno. Ele fica só na vida boa agora lá no Rio. Esquece, irmão, o homem tá pra frente, é só lancha, jatinho particular, jet ski, caralho. Jet ski, ilha de caras. É, filho, tá botando o nome da pedra. Não vai trabalhar pra ver não, vagabundo. Aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês agora. Qual o ataque preferido e a qualidade do ataque do Lalazinho? E a mesma pergunta depois pro Luciano. Meu ataque preferido? É, aquele que você sabe que... Diagonal curto. Inclusive, foi diagonal... Não, quem matou o último ponto, não foi o Luciano, né? Na final. Foi de bloqueio. Mas teve um lá que foi sinistro. teve que... Ele levantou, ele levantou, vira na cara e eu dei a Diagonal curto. Fingindo que ia atacar de segunda, levantou, não foi? Isso. Isso, foi. Caralho, foi isso. Aí eu dei a Diagonal curto. E o Luciano? Cara, eu é chaca-taque, bota lá em cima e eu me viro. É com o pé. Inclusive, me levou de ralo. Lá no Mato Grosso do Sul, eu na narração, falei, lá vem o Luciano, levantou, vem o Luciano, parrada pra baixo. Aí eu engajei, o homem deu um pinguinho, como um beija-flor, paira no ar e vem o seu narrador. E eu ainda fui sacar e falei, que isso, Pit? Tudo isso. Irmão, ele veio atacar e eu falei, porrada pra baixo. Aí eu me enrolei todo ali, como um beija-flor, o homem parou no ar e deu um pinguinho ali. Eu falei, caraca. Foi demais. A gente que tá ali, a gente tem que improvisar, né, irmão? Tem que ser gerado estrito. Pô. Agora uma pergunta pra vocês, e eu gostaria que vocês fossem extremamente sinceros comigo. Eu criei aqui, no Pernambuco, aqui em Recife, em Candeias, pra ser mais honesto, o Caldeirão do Milhão. E no Caldeirão do Milhão, eu, a minha regra, a minha regra do Pit, e aí eu até, depois vou explicar pra vocês. Eu criei o Caldeirão do Milhão com o limite de cinco chars por jogo pra cara dupla. E aí, eu tava até conversando com o Léo Tubarão essa semana, ele, cara, Pit, não faz muito sentido, preste atenção. A Dayana dos Santos, ela criou aquele duplo mortal, carpado, sei o que e tudo. Que a qualidade dela, ela faz. Mas imagina, vou ter que chegar pra ela e falar isso assim, ó, você não pode dar o seu duplo twist, carpado, sei o que. Falei, você tem razão o que você tá falando. Mas o que eu quero é o seguinte, hoje, você saca, você vai pro Shark, é praticamente 100%, é mortal. Uma hora ou outra, você consegue uma defesa, ali, mas 90% das vezes, é ponto. Mas aí, por exemplo, uma jogada, como a do Lalazinho, que ele executa com maestria, essa diagonal, o próprio Vitor Real, também, que tem uma diagonal clássica, um ganso, são jogadas bonitas que elas estão ficando secundárias, porque você tem que ter a sua efetividade, você tem que ganhar o jogo. E se você não treinar o Shark, não aplicá-lo, realmente, você vai ficar ali, você não vai chegar, a real é essa. E aí, eu fui campeão, só de cabeça. Então, aí, cara, então pronto, você já tá aí. Vocês acham que eu tô maluco? Vocês acham que eu sou saudosista? Você acha que isso vai pegar? Porque, assim, eu falei até pro, eu recebi uma ligação, que eu não vou entrar nesse mérito, mas falasse assim, Pitty, tu acha que isso vai chegar até o profissional? Eu falei, cara, a minha ideia não é essa, eu quero ver um jogo disputado, eu quero ver um rali, eu quero ver o Shark sendo executado, o cara sabendo que ele tem mais um Shark, ele não vai queimar a largada, ele vai dar no momento certo, e aí vai fazer o seguinte, a torcida vai fazer, ó, é isso que eu quero. E aí, respondendo a pergunta do cara, eu falei, cara, talvez não chegue, a minha ideia não é essa, mas se um dia eu fizer um desafio e falar assim, galera, olha só, eu consegui 10 mil reais, eu quero que esse desafio só com os atletas profissionais, o investidor vai falar, os atletas que ele quer, eu vou dar os nomes, e aí a minha pergunta, pô, cara, 10 mil reais é 10 mil reais, né, ele faz uma diferença hoje na vida de um atleta, até de grande rendimento e alta performance como vocês. Aí a minha pergunta pra vocês, eu tô maluco? Pitty, é o seguinte, cara, eu sou um cara que só dou charque, a maioria das minhas bolas é charque, eu aprimorei demais o meu charque ataque, tem muita gente que fala, ah, o charque do Luciano é muito difícil de defender e tal, porque eu realmente treinei e aprimorei isso, tanto que eu tiro pra um lado, tiro pro outro, pingo, dou porrada, e cara, o seu evento é seu evento e você monta do jeito que você quer, minha opinião. Você tá fazendo a sua regra, só que pode vingar, a sua ideia não é ruim, eu vou limitar, sim, puxar, que o cara só vai ter que usar na hora certa e tal, que ele pode acabar queimando largada, como você falou, mas eu também não tiro mérito, cara, de quem treine, de quem se dedica pra executar a jogada, porque a maioria da galera que acha que tem que tirar o charque é aquele que não consegue ou que não treina a jogada, tem que voltar, atacar de cabeça e tal, mas eu particularmente, eu ataco de ombro, eu ataco de cabeça, eu ataco de charque, só que, cara, hoje, eu tava falando com, a gente tava até conversando isso lá na França, meu irmão, lá na França eu dei o meu melhor charque, uma lapada mesmo, a bola foi de encolher no pé, o Frank pegou a bola, faltou pouco ele virar a cara, ele defendeu a bola aqui, e a bola perfeita, curtinha, ele voltou e uma lapada pro meu lado, então o que que acontece, o charque pode se falar, tá tirando um pouco da beleza, do ataque de cabeça, das jogadas clássicas, mas tá aprimorando a defesa também, porque você defendeu um charque, que vem uma lapada, paradinha aqui, pro seu parceiro só levantar, é a coisa mais linda do mundo também, e outra, lá no segundo set, lá na França, cara, foi três blocos em cima do Frank que eu dei, que foi primordial na jogada, durante o set, e que eu, quando eu comecei a jogar Fivoli, eu nunca imaginei, que eu ia ver dois caras subindo, e bloqueando de pé lá em cima da rede, então pra uma pessoa que tá assistindo, ver dois caras subindo, metendo o pé lá em cima, bloqueando, cara, é a coisa mais incrível do mundo, mas é aonde que eu tô te falando, se é pra melhorar o esporte, se é pra, se vai melhorar limitando ou não, cara, eu sou a favor do esporte melhorar, entendeu? Mas agora, como muita gente falando, ah, tem que tirar o charque, isso aí eu não concordo, isso aí eu não concordo, isso aí eu não concordo, agora é com você, Lala. Antes do Lala falar, eu até, peço até permissão e licença, tirar o charque, deixaria o futebol mais feio, até porque o charque, ele veio pra agregar e abrilhantar o esporte, o que você falou hoje, meu irmão, os gringos não falam português quando vem aqui, mas por exemplo, quando eles veem um bloco de charque, por exemplo, você só vê aquele, oh, é fantástico, é fantástico, é igual, é igual um gol no Maracanã, você vai lá, um gol do Flamengo, a proposta, eu sou flamenguista, você vai ver a galera desce o paredão, irmão. Mas assim, eu gostei da sinceridade, isso é legal, mas é o que eu falei pros caras, você usou até um tempinho, o evento é seu, você faz da forma que você quiser, mas além de pegar isso, eu tenho, eu posso chegar pra você, cara, Luciano, Lalazinho, vai ter o meu evento assim, interessa pra vocês fazerem dessa forma? Sim, pra mim interessa, eu não dou charque. É, com certeza, cara, e a gente vai pra jogar, e é uma parada que, pô, com certeza a gente vai usar como estratégia, o que a gente vai estudar o jogo, isso, rapaz, isso aí é bom demais. Lalazinho, fala comigo. Então, cara, é tipo assim, eu penso assim, é uma evolução do esporte o charque, porque você pegar um cara pra dar 10, 20 charques no jogo, o cara tem que estar bem preparado, e pro cara estar bem preparado, o cara tá treinando. Eu não dou muito charque, cara, porque eu não treino, eu não tenho força física pra dar charque toda hora. Se eu for dar charque, meu irmão, mas eu confio muito na minha cabeça, então a bola tá lá dentro, cara, eu prefiro mil vezes botar a cabeça do que botar o pé. Mas eu acho muito bonito o charque. Eu queria fazer mais, mas não consigo. Eu acho que assim, é uma evolução enorme que o futebol tem. É uma beleza a mais que o futebol tem. A galera tá ganhando espetáculos através disso, jogadas, é evolução, não tem como você falar pro cara, pô, você não vai dar charque. Não tem jeito, infelizmente. O futebol evoluiu. Infelizmente, o futebol evoluiu. Muitas pessoas que atar de cabeça não gostam, mas fazer o quê? Se a pessoa treinar, a pessoa consegue. Eu, particularmente, eu não vou treinar charque, porque eu prefiro minha cabeça. Eu tenho confiança 100%. O Luciano tem a confiança dele no charque. Então não tem como tirar. E eu acho, assim, com toda a sinceridade, se você fazer um evento desse, eu vou fácil. Eu vou sorrindo. Eu não vou treinar charque. Tem gente que não vai gostar, igual você falou. O cara te acha maluco. Mas eu também vou sorrindo, tá? Mas eu, particularmente, não acho. Eu acompanho o futebol, eu acompanhei todas as gerações, desde o Belo e Maranhão até hoje. Eu acompanho desde novo. Meu pai sempre me levou, né, para os campeonatos. Eu sempre gostei, sempre gostei de assistir. Eu ia viajar, só para assistir. E era bonito de ver, cara. O cara que vê o futebol só de cabeça, cara, é impressionante. Eu sou apaixonado, por isso que eu só uso cabeça. mas não acho feio também o charque ataque, igual a galera fala. Eu acho que sim. O charque é bonito, pô. O charque foi, é muito lindo. Igual o Luciano falou, uma defesa de charque, cara, para o cara defender um charque, porra, o cara tem que estar bem preparado, tem que estar bem posicionado, tem que estar bem de leitura de jogo. Não é fácil defender, mas o cara que defende, fica uma jogada muito bonita também, cara. Então, eu não acho que tem que tirar o charque, eu acho que tem que continuar. Se o futebol for crescer por causa do charque, tem que crescer por causa do charque, cara. Mas, eu prefiro cabeça, 100% cabeça. Esquece. O charque ataque para mim, não. E eu estarei no seu evento com 10 mil, com 5 charques, cara. E o Luciano também, porque ele falou. E a minha estratégia vai ser o seguinte, Pitty. Ó, bota os 5 charques primeiro, para tentar abrir 5 a 0. Mas olha só, Luciano, olha a minha ideia, de onde eu tirei isso. Não sabe o botão fanpush, lá da Stock Car? Né? Sim. Existe uma votação, que a galera em casa bota no seu piloto preferido para dar o botão fanpush para ele. Botão fanpush, o cara ganha não sei mais quantos cavalos de velocidade numa reta ou numa coisa. Então, por exemplo, o Thiago Camilo, é um cara que eu acompanho bastante. Ele usa os botões dele, na hora que ele achar que ele vai ter é igual o charque. Cara, a gente está perdendo aqui de 14 e 10, Lala Zinho, trepa para charque aí, agora três, pelo menos para a gente poder. E aí equalizou, meu irmão, e depois você só vai trocando. A minha ideia é essa, a minha ideia é fazer com que fique mais dinâmico. Eu já fiz aqui o Caldeirão, já fiz três edições, né? Com a rapaziada amadora daqui e tudo. Cara, por incrível que pareça, eu acho que a galera, com medo de fazer aquilo, nos três desafios no primeiro dia, em cada jogo, o primeiro teve três charts, no total, o segundo teve cinco charts, e o terceiro teve dois charts. Aí eu falei assim, caraca, a galera acho que fica naquela neura de não dar para não queimar a largada, porque sabe se der é ponto. A galera se perguntando, meu irmão, foi sensacional, os caras sabendo que ele tinha um potencial a mais, uma qualidade numa bola, por exemplo, o Alasim tem uma porrada para baixo ali, na linha de três, que eu chamo, meu irmão, é para baixo, para você defender, isso é tão letal quanto o Shark. O cara vai ter que defender uma bola dessa só no pezinho de bailarina, como o Franklin fez lá, o Yutin e o Bruninho fazem muito isso, a defesa no pé de bailarina. Então, a minha ideia é essa, cara, não é acabar com a beleza do Shark, não, eu gosto, mas eu quero eu quero fazer um evento desse jeito, e fazer um evento desse jeito em grande, em grande, em grande estilo, com gente assim, com gente grande mesmo, entendeu? Entendi. Estou dentro. Estou dentro. Eu tenho uma pergunta para vocês, que eu sempre faço essa pergunta para todos. A gente está vindo de Olimpíada agora, inclusive, o Pedrinho do futebol e depressão hoje postou lá uma foto hoje, uma quadra em Paris, e a torre foi ao fundo e falando, você imagina se o futebol na próxima Olimpíada está nessa quadra e tudo. E a galera lá falando, cara, é difícil, não sei o quê, quase impossível. E aí eu pergunto para vocês, qual a perspectiva do futebol ir para umas Olimpíadas? Vocês se veem jogando em umas Olimpíadas? Eu falo? Pode. Ô, Pitty, rapaz, eu sou muito sincero nas minhas palavras e não gosto de enganar ninguém, mas, cara, está muito longe da gente se tornar esporte olímpico. Mas muito longe. Eu não digo por causa de trabalhos, tem um monte de gente fazendo um belíssimo trabalho, mas enquanto o atleta, o atleta, vamos começar pelo atleta, vamos começar pelas confederações, por nada disso, porque eu não quero nem me envolver nisso, não quero nem falar disso, eu vou falar de atleta porque eu sou atleta. Enquanto os atletas não parar com essa ladainha de ir para cima de árbitro querendo agredir árbitro, de qualquer ponto dar xilique, de não se profissionalizar, de perder um jogo e ir para a balada, de ir na área de atleta e estar com bebida na mão, de durante o evento não estar usando o uniforme que tem gente que patrocina aquilo dali para você estar usando. Meu irmão, imagine você lá em Paris, lá jogando, você manda um atleta para lá para representar o Brasil, está o cara passando de suma com a garrafa de cerveja na mão. Não vem com essa que não vai. então, se for, vai virar chacota. Está entendendo o que eu estou te falando? Sim. Agora, primeiro o cara tem que se profissionalizar, primeiro o cara tem que chegar padrão no evento, na arena, tem que se dedicar na parada, tem que viver disso, porque, meu irmão, você chega lá, você vê as Olimpíadas aí, meu irmão. Os caras com a bolsinha do lado, tênis, meia, toda arrumadinha, toalha aqui, garrafa de água ali, tudo padrão, cara, é padrão. Agora, você vai num torneio que é profissional de futebol, você vai ver cada coisa, meu irmão, que esquece, não tem o porquê. Então, eu acho que está muito longe de o esporte chegar nas Olimpíadas. Isso é que você está falando só de atleta, né? Só de atleta, estou falando só de atleta. Eu não quero me envolver com... É porque eu falo e dá uma polêmica danada, só porque eu falei, porque eu sou o tipo de cara que eu bato de frente mesmo, se tiver errado, eu falo, e comigo não tem essa. É por isso que a gente foi no Mundial agora da França lá, cara, você tem que ver, você tem que ver o padrão, pergunta o Rubinho, o padrão que é de um evento daquele lá, cara. um puta de um evento, organização top, não deixa faltar nada, o Lala sabe, está comigo já em três campeonatos lá, pergunta ele o que é, o que é um padrão. E fora a educação de todos e tal, cara, é diferenciado. Então, eu acho que um dos motivos que vai ser difícil, mas eu peço muito a Deus que eu consigo ver, pelo menos ver o esporte nas Olimpíadas. Alazim. É isso mesmo, cara, é a mesma fala do Luciano. Eu pelo menos quero assistir também, pelo menos quero assistir na televisão. Jogar eu sei que eu não vou conseguir, mas eu acho que pelo menos assistir pela televisão ou poder estar treinando alguém como culto. Seu técnico, seu técnico. E você, Pete? E você, Pete? Vamos mudar o protocolo. E você, o que você acha? Então, cara, eu também sou o tipo do cara que eu prefiro que você fale o que eu não que me agrade, entendeu? Mas me fala a verdade. Sim. Eu sou esse tipo de cara também. A gente se conheceu lá e trocou pouco, mas acho que tu percebeu também como é que a gente se conhece. E já viu que é. Sim. É. Então, assim, cara, eu acho, eu não estou nesse âmbito, nesse universo que vocês estão aí frequentando. Eu estou entrando agora, mas eu vejo muita coisa, assim como você falou agora, eu vejo muita coisa que, que, por exemplo, eu como um patrocinador de um evento, eu vendo uma cena daquela ali, na hora, eu chamo o organizador, se isso acontecer, fala, meu irmão, olha só, se você não resolver isso agora, o diretor, dinheiro que eu daria para o teu evento, pode desconsiderar isso a partir de agora. Eu sou meio que escroto para essas paradas, entendeu, irmão? Sim. Pegando esse gancho que você está falando aí, que eu vejo muita, eu vejo muita coisa bizarra, eu vejo. Sim. Só que é o seguinte, eu sou o tipo, eu não sou atleta profissional, eu não sou, né, eu estou ali, eu estou fazendo meu trabalhozinho ali, eu gosto da resenha, que para mim é o mais, é o fundamental, mas eu vejo umas paradas assim, que eu fico assim, falei, cara, o tivoli não, na minha expressão como leigo, o Pitch falando, o tivoli não vai ser olímpico nunca. Para mim, eu torço, eu torço para que seja, porque eu quero, eu quero torcer, até porque eu, até porque eu posso ser um, posso ser convidado para participar de umas olimpíadas. por exemplo, vocês estavam lá agora, o Gilson, ele falou, Pitch, eu vou fazer de tudo para te levar nesse, eu não consegui, pelo menos no outro, eu quero que você esteja lá transmitindo o jogo. Sabe quem é o Gilson, né, Mato Grosso? sei, estava lá com a gente, sim. Estava lá. Aí eu falei, pô, Maria Gilson, e aí você não acha que eu não quero que o futebol seja olímpico? Eu quero, eu torço para isso, mas eu não vejo, eu não vejo o que você falou, eu não vejo as pessoas respirando isso, fazendo isso, nós, por cultura, a gente não tem, eu estou me incluindo, tá? A gente não tem a cultura de ser um povo educado, nós, nós não temos essa cultura, eu me incluo nisso, e realmente não somos, a gente tem muito a evoluir, a gente peca por isso, se você sair daqui para qualquer país, por exemplo, a pessoa quando já te vê, já vê, ó, brasileiro, brasileiro, uns vão te achar, é o país do futebol, país do boleiro, eles não conseguem, as pessoas de outro país não conseguem ver a gente, como pessoas sérias, mas a culpa não é deles, a culpa é nossa, né? Isso aí. Estou falando de mim, a culpa é nossa, eu acho que a gente poderia fazer diferente, poderia ser melhor, né? e aí, ó, tá chegando já quase o nosso finalzinho, mas o, o Lalazinho falou uma coisa interessante, que eu vou pegar esse gancho também agora, e vou pôr aqui, hoje vocês trabalham e vivem do futebol, correto, ou estou errado? correto. Eu não, eu tenho, eu sou, na realidade, eu estou como secretário de esporte na minha cidade, é lógico que eu vivo, eu vivo do futebol, e amo o futebol, o futebol é tudo da minha vida, foi o futebol que me deu tudo que eu tenho, mas eu tenho um trabalho paralelo, entendeu? Entendi. se você botar na ponta do lápis aí, eu tenho o meio termo, eu tenho o futebol, eu não estou totalmente focado no futebol, ele tem no trabalho paralelo. Beleza, depois vamos falar sobre o teu trabalho paralelo no privado, que eu acho que dá para a gente fazer um desafio show do melhor aí, legal, hein? Gostei disso, hein? Com certeza. Acabou o fumpa, viu? Vai nisso. Fala, Neneca, reis do futebol, esquece o homem. Aí sim, legal. Aí sim, legal. O Negão deixou a gente sem suga no Brasil lá. Mas aí a pergunta continua valendo para vocês dois. Primeiro para o Lalazinho. Lalazinho hoje que trabalha diretamente com os alunos dele aí, suas clínicas, suas escolinhas. Qual a contribuição do Lalazinho e do Luciano para o que os seus formanos ou os seus pupilos possam ter uma mentalidade diferente a nível de Olimpíada? Qual o legado que vocês pensam em deixar para essa rapaziada mais jovem que pode, vamos dizer assim, absorver algum conteúdo legal de pessoas sérias, de pessoas que queiram realmente com que o futebol alavanca? Então, eu até tenho um avô aqui, cara, que ele já me chama de pai, né? Na verdade, eu sou como um pai para ele, um espelho. Tudo que eu faço, ele tenta repetir. Eu boto o short para cima, ele bota. Eu boto a mão para fazer uma caminhoneta, ele faz de volta. Só que eu já sou sincero com ele, cara. eu não tive a honra que ele tem hoje de ter alguém para orientá-lo, né? Quando eu comecei a jogar futebol, eu não tinha uma pessoa que me orientasse. Eu fui aprendendo, assistindo e jogando. Então, eu sou sempre verdadeiro para ele. Eu sempre falo, cara, se você quer ser jogador futebol, você tenha eu como uma pessoa de espelho e o que eu puder fazer, eu vou fazer. Mas, primeira coisa que você tem que fazer, a primeira coisa que eu sempre peço para ele é estudo. Se a gente não tiver estudo, eu falo por mim porque eu formei jogando futebol profissional, parei de jogar futebol profissional, consegui formar jogando futebol, então, eu sempre dei preferência aos meus estudos. Hoje, eu vivencio futebol e eu dou aula de futebol e hoje eu trabalho. Então, a primeira coisa que eu peço para eles, estudos. Depois, a gente pensa em algo diferente porque se você não tem uma disciplina, se você não tem uma educação, se você não sabe conversar com ninguém, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu prezo muito isso. Outra coisa é você ser bem com a família. Família é a base de tudo. Se você brigar com a família, você não vai ter um psicológico bom, você vai ter amizades que atrapalham. então, pensando nas Olimpíadas, eu nem falo, eu nem penso em Olimpíadas. Eu penso que ele foque nos estudos, que ele foque na família e que se dedique para poder chegar em algum lugar. Foi o que eu sempre fiz, eu sempre fui de família, meus pais sempre me apoiaram, foram as pessoas que sempre me apoiaram no esporte e nunca deixaram eu de lado para largar os estudos para poder jogar. Eu sempre conversei com ele, falei, pai, eu vou ser jogador de futebol profissional, vou morar fora, não tenho condição de ficar estudando ele, não, você vai estudar primeiro e depois você vai seguir seu caminho. Então, hoje, eu fico feliz demais com isso porque eu pude ter esse aprendizado e essas pessoas do meu lado, para chegar onde eu cheguei. Então, eu falo para eles isso, eu sigo esse caminho e quero que esse menino meu vire um profissional com 15 anos hoje ele já está aí na região a mesma situação que eu comecei quando eu tinha 15 anos, já ganhava em algumas regiões aqui, de Uberá, Uberlândia, Franca, Ribeirão Preto, eu já era destacado e hoje ele está destacando também. Então, eu prezo muito isso e que eu possa ajudar ele muito ainda para se tornar um atleta profissional e representar Minas Gerais igual eu represento. Pô, maneiro. Luciano? Cara, como o Lala falou, sem estudo a gente não é ninguém, a gente tem que estar sempre estudando, se dedicando para saber chegar e sair. E, cara, a minha história é muito parecida com o Lala também, que eu venho do interior do Rio de Janeiro, um lugar que você não tem muito incentivo, tem que pegar busão e eu pego oito horas de busão até chegar no Rio. E o que eu falo para a galera, cara, é o seguinte, se você quer, se você sonha com isso, meu amigo, meu irmão, tenha sua fé, pede a Deus orientação e segue seu caminho, irmão. Vai na luta, vai na garra que você vai conseguir. Nada é fácil. Nada é fácil, velho, a gente já cansou de dormir em rodoviária, em aeroporto, de perder ônibus, de correr atrás de amigos, fazer rifa. Passar fome. Cara, passar fome, meu irmão, é complicado, mas é o que a gente ama fazer e é o que eu falo, se você quer, você vai conseguir, você vai... Só que é o seguinte, você tem que saber chegar e saber sair. Não adianta nada você estar pedindo ajuda e para outras pessoas você estar aqui, nariz em pé e, meu irmão, tem que ter a tua humildade de chegar, tem que ter a tua humildade de sair, de agradecer, de saber cumprimentar as pessoas, de saber ter a educação, que eu acho que isso é o que vale. Você pode ser do pior jogador ao melhor jogador. Meu irmão, se você não tiver uma educação de saber chegar e sair num lugar, esquece, meu irmão. Você pode ser tudo, você acaba não sendo nada. eu acho que eu sempre falo isso com eles, cara, acredita no sonho, eu estou aqui para ajudar, tem uma galera aí, com certeza está na live aí também, que estão jogando aqui comigo, treinando, e eu falo, cara, vocês têm que agradecer por ter uma pessoa que está no ramo lá, batalhou, igual vocês estão batalhando, e batalha até hoje, para estar aqui orientando vocês e mostrando um caminho mais fácil, porque para mostrar o caminho, tanto para mim, tanto para o Lala, tanto para a galera também que mora no interior, que não tem muitos atletas na mesma cidade, cara, é complicado, então eu tento mostrar o caminho para eles. E abraça quem quer, né, cara? Abraça quem quer, escuta quem quer, e vida que segue. Cara, a live foi uma aula, irmão, uma aula, agradecer a todos que estão aqui presentes, inclusive meu filho, Lucas Lago, que está aqui, Pato aqui de Recife, Geraldinho da Copa UEC, acho que um dia ele... Geraldinho, faz um convite para esses rapazes, para esses dois aí, para o teu evento, que você não vai perder. Rapaz, só pegando o gancho, o Geraldinho come para caralho, vai jantar com a gente, meu irmão do céu, não tem lógica não, não tem lógica não. Abraça, Geraldinho, se Deus quiser, nós estaremos aí em Copa UEC, só esperando o convite. É, boa. Pô, galera, eu queria agradecê-los, essa live não foi só falando de futebol, a live foi uma aula, eu vou salvá-la também para jogar para o YouTube, porque eu acho que tem muito conteúdo bom aqui, a gente falou de coisas legais, que era na verdade só para uma resenha, para falar ali do Mundial, mas a live, ela teve um conteúdo além disso, e vocês dois estão de parabéns por tudo que vocês fizeram recente no futebol, como campeões mundiais, fizeram anteriormente, e estão fazendo agora na doutrina de vocês aí com mais novas. Fica aqui o meu muito obrigado a vocês, e quem está aí agora finalizando, explode o coraçãozinho na tela, as considerações finais com vocês. bom, deixa eu falar então, começar para acabar. Vai, Minha mulher está fazendo a janta, o cheiro está matando, está maluco. Bom, então, é igual você começou a falar na live, o Pique, lá em Jacareipe, lá onde eu tive o prazer de estar lá, as pessoas, né, falando muito bem de mim, é isso que eu sou, cara, às vezes, eu sou um pouco calado quando eu não tenho muita intimidade, eu fico mais na minha. e quando assim, a gente tem intimidade, eu não te conheço ainda, espero poder conhecer, né, já ouvi falar muito. Eu estou aqui, velho, de portas abertas para quem quiser perguntar qualquer coisa, quiser no meu Instagram, vai no direct, pode me chamar, tirar alguma dúvida, eu sou sempre aberto, eu sou sempre aberto para todos. Estou feliz demais para ter recebido esse convite, né, porque isso mostra que o nosso trabalho está sendo bem feito, isso mostra que a gente ainda, né, é espelho para muitos e está aí no esporte para poder ajudar. Então, eu quero te agradecer, né, pela sua oportunidade, por esse convite, de estar aqui falando um pouco, não deu para a gente falar tudo, né, mas meu agradecimento é enorme aqui, fico feliz demais e se Deus quiser, a gente vai poder se conhecer aí, bater um papo, e faz o evento aí que eu quero jogar só de cabeça. Vamos lá, vai ter um evento, vai ter um evento primeiro lá em Campos, o secretário de esporte já mandou uma mensagem aqui no inbox. São Fidev, São Fidev, São Fidev, é Rio, né, interior do Rio. É Rio, é Cláudio Campos. Boa. Agora sou eu, Pitty? É, finalizado. Pitty, Pitty, cara, primeiro te agradecer e te parabenizar, porque, cara, eu tive o prazer de te conhecer lá, tanto que eu falei que você te conhecia pelo show do famoso, show do milhão e tal, aí, cara, você é uma pessoa incrível, uma pessoa de uma energia boa, tá, porque a gente se identificou com um pouquinho de conversa que a gente teve em resenha, a gente viu, a gente sabe quando a pessoa tem energia boa, então eu quero te parabenizar e te agradecer pelo convite, pelo que você faz pelo esporte, os seus vídeos aí, tanto da resenha, né, que é a melhor, que na hora que posta a gente mija de rir, e é isso, cara, mandar um abraço a todos aí que estavam na live, que estão na live ainda, pelo carinho, pelas mensagens que mandou tanto pra mim, tanto pro Lala lá no Mundial, isso é incrível demais, cara, você recebeu o apoio e o carinho da galera, pessoal que gosta do nosso trabalho, e é isso, cara, agradeço a Deus pelo dom que me deu, e a mesma coisa que o Lala falou, às vezes a gente fica um pouco fechado, mas depois que a galera conhece, fala, caramba, vocês são resenha pra caramba e tal, começa a se soltar e a gente acaba se soltando também, e a galera que quiser me mandar mensagem, eu falo com a maioria e eu tento responder todo mundo, é difícil, né, Lala, responder todo mundo, mas a gente tenta responder todo mundo, repostar tudo que a galera posta, e é isso, mandar um abraço pra todo mundo, que Deus abençoe a cada um, e pra galera que tá assistindo, eu tenho certeza que é amante de futebol, ele não para de jogar futebol, ele joga futebol, marca a gente, marca uma jogada bonita, marca o futebol, chão do milhão, e tamo junto, galera, obrigado. E pra quem aqui não tá seguindo os homens aí, por favor, gente, pelo amor de Deus, né, não deixem os seus seguidores. Abraço ao brabo aí, Bruno Sivuca, um dos precursores aí, rapaziada, qual o Instagram do Luciano? LucianoFTV. Lalazinho? Lalazinho Neto. Lalazinho Neto. Rapaziada, muito obrigado, saúde e paz a todos, em breve a gente se vê novamente. Tamo junto, valeu, Pete, abraço, fiquem com Deus. Valeu, cavalo.